A Superintendência da Polícia Regional Norte realizou mais uma operação policial nos municípios do Norte e Noroeste do Estado. Operação que foi integrada envolvendo as polícias civil e militar. 145 militares estaduais e 19 civis participaram da Operação Integrada 3, que contou ainda com o emprego de 44 viaturas da PM e 8 da Polícia Civil. Houve abordagem, intensificação de fiscalizações e o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão nos municípios dessas regiões. Como resultado, nove armas de fogo, sendo quatro revólveres, três pistolas e uma espingarda, além de 70 munições intactas e deflagradas de calibres diversos e um carregador, foram apreendidas. Além de 15 gramas de crack, 200 gramas de maconha, 28 gramas de cocaína e R$ 195 em espécie. A ação policial ainda resultou no cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão contra a menor. Outras dez pessoas também foram detidas, sendo que destas, quatro são adolescentes. No total, 41 pessoas e 17 veículos foram abordados. Um veículo foi apreendido. Vários celulares e outros equipamentos eletrônicos também foram recolhidos. Todos os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram encaminhados às delegacias de Polícia Civil, das cidades de Manthenópolis, São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré e Santa Tereza.